Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouco sobre as duas contratações que o Palace confirmou agora há pouco, né? Vitor Camaraça um pouco mais cedo, James McCarthy alguns minutos atrás, né? Estamos na reta final da janela de transferências da Premier League, né? Ela fecha antes de todas um acordo, né? Isso começou a valer a partir da temporada passada, 18-19. E todo ano, né? Essa reta finalzinha é uma correria, porque os times da Premier League se venderem não vão ter como repor peça, né? E os times que não são da Premier League botam os preços mais altos pelos jogadores, porque sabem que os times da Inglaterra não vão ter opção. Ou é agora, ou é só no meio do ano. Enfim, então é essa correria sempre nessa reta final, né? Principalmente grandes movimentos do Tottenham e do Arsenal que talvez ainda virão, né? Então vamos lá, McCarthy e Camaraça. O Camaraça na temporada passada, ele tava emprestado pelo Betis ao Cardiff, ele também foi emprestado esse ano ao Everton, ao Crystal Palace, tá? Ele não foi contratado pelo Palace, tá sendo emprestado por essa temporada. E na temporada passada ele jogou no Cardiff. Foi um dos bons nomes do Cardiff na primeira metade da temporada. Ele se machuca, fica fora do time há alguns tempos e na segunda metade, assim, ele até volta a ser um pouco mais importante. Mas foi, sim, um dos principais nomes do Cardiff nessa temporada de 18-19. Que sem sombras de vez era o time mais fraco da primeira liga, ali ao lado do Huddersfield. Era realmente um elenco muito abaixo. Mas o Camaraça se deu muito bem jogando. Num 4-2-3-1. Com esse meia central entre os dois meias abertos. Encostando a referência, encostando no atacante em diversos momentos, né? Em alguns momentos ele até jogando com um segundo atacante. Pensando numa dupla de ataque. E como é que ele pode funcionar no Palace? Bom, o Zaha ainda não se sabe se ele vai sair ou não. Ele entregou o pedido de transferência pro Palace, né? E por que eu tô falando isso? Porque o Zaha, que é um jogador que já jogou em várias posições no atacante do Palace. Ele jogou como ponta pela direita, como ponta pela esquerda. E nessa temporada, na verdade nas duas últimas temporadas, sob o comando do Roy Rodson. Ele vem se destacando jogando como esse cara atrás da referência. Como um segundo atacante. Serve muito bem pra puxar os contra-ataques. Conseguir descolar um passe. O Dreamer é um jogador que realmente tem um nível técnico muito acima do que o Palace... Da realidade do Palace, né? E talvez seja o jogador que mais consegue ser determinante, ser decisivo pra um time na Premier League. O Palace é extremamente dependente do... Do Zaha. E o que eu tô falando nisso? Porque pensando numa saída do Zaha, o Palace perde muito. Mas pode ter no Camaraça essa alternativa pra jogar atrás da referência, né? Que pode ser, não sei, o BTQ. Eventualmente o Jordan Ayoub, que não é exatamente no centro-avante, mas atacante de movimentação. Aí não é bem uma referência, mas na falta de confiança no BTQ, na verdade o Jordan Ayoub talvez fosse a primeira opção pra ser esse atacante. Esse cara pra botar a bola pra dentro no time do Palace. Mas eu ainda acho que o BTQ vai ser titular porque o Roy Rodson é um cara mais antiquado, assim, ele gosta de um centro-avante mais... Digamos assim, mais a... A old school, né? Não, sinceramente, o BTQ não é bem esse cara da old school, né? Ele é um jogador mais que tem o porte. Ele sabe fazer bem... Ele sabe cair bem pelos lados, tem boa velocidade pra carregar a bola em diversos momentos. Realmente não conseguiu render depois que saiu do Aston Villa. Foi um fracasso nas... Quase todas as temporadas dele foram bem ruins desde a saída do Aston Villa, onde ele realmente jogou muita bola naquele Aston Villa de 13, 14, 14 e 15 também. Era um bom time, né? Foi se desmantelando aos poucos até cair em 15 e 16. Mas enfim, acho que o BTQ deve ser como titular. E o Camaraça pode fazer essa dupla de ataques de um ano como segundo atacante ao lado do BTQ. Ou se a gente pensa num 4, 2, 3, 1, que o Roy Rodson não gosta de usar muito, ele pode ser justamente esse Camisa 10, né? O que eu acho que é ruim disso é que você perde o Mats Mayer, que foi um jogador que foi tratado na temporada passada com ótima expectativa. É realmente um jogador que, pro futebol alemão à época, era uma das promessas pro futuro do futebol alemão. Não no mesmo estágio de outros jogadores. Por exemplo, o Gilembrink, que nem chegou a ser tão... ter tanta projeção internacional assim. E outros jovens alemães, né? O Max Mayer, naquela época, ele era muito bem visto como um jovem muito promissor. Mas nessa primeira temporada do Palace, realmente... Não é que ele tenha jogado mal, mas não conseguiu ter o impacto que foi esperado. Eu acho que até, na minha opinião, justamente porque ele não foi posto na posição onde ele rende mais. Que é jogar justamente como esse Camisa 10, né? Ao lado de dois meias mais abertos. Então, com a chegada do Camaraça, muito provavelmente o Max Mayer não deve fazer essa função. Ele jogou ou como meio aberto numa linha de 4 pelo lado esquerdo, ou como meio campista pela esquerda num trio. Então, realmente, ao que tudo indica, ele não deve ser o Camisa 10, né? Esse cara pra encostar mais no atacante. O Camaraça que foi contratado deve ser pra fazer essa função. E agora falando do McCarthy. Que antigo de Premier League vai lembrar do McCarthy? O McCarthy é um jogador que jogou bem. Foi um dos bons segundos de volante da Premier League lá em 2013, 2014, até o iniciozinho de 2015. Só que o que acontece? Ele se machuca muito, assim, se a gente pega as últimas, sei lá, acho que dá pra botar umas 4 temporadas aí, vai. O McCarthy não consegue ter uma sequência de 10 jogos com a camisa do Everton. E foi um bom jogador, é muito importante pra seleção da Irlanda. Até nos últimos tempos, né? E vem sendo justamente porque não joga, né? Com o Ronald Coleman não conseguiu ter sequência por conta de lesão. E porque chegaram no caminhão dos jogadores pro Everton no período que o Ronald Coleman chegou pra treinar o clube. E vários jogadores que não conseguiram se firmar, mas o McCarthy ficou esquecido. E com o Marco Silva também. Não teve oportunidades. Apareceu vários jogos no banco. Entrou em poucos, pouquíssimos jogos. Jogou alguns jogos de Copa, Copa da Liga. Mas, assim, sequência mesmo. O McCarthy não tem há muito tempo. Há muito tempo. E ele foi um bom jogador. Fazendo esse segundo volante. Esse cara pra fazer uma distribuição de passe, né? Conseguir ter a bola ali na faixa do meio campo mesmo. E distribuir o passe pro homem mais à frente. Conseguir alguns momentos de carregar a bola. Até com relativa velocidade pra um cara daquela faixa de campo, né? Não é um velocista ali por dentro. Não é o Gueye. Nunca foi o Gueye, por exemplo. Que, na verdade, é um primeiro volante. Mas é um cara que tem força física. Tem explosão pra conseguir, em diversos momentos, recuperar a bola. E carregar ela pra entregar pro homem desmarcado. Ou conseguir um drible e escolar até um bom passe. E não era exatamente isso o McCarthy. Ele era um jogador, talvez, com menos intensidade física que o Gueye tinha. Mas ele foi um jogador muito técnico. Foi muito importante no meio campo do Everton, né? Fazendo esse segundo volante. Em diversos momentos, né? Com o Roberto Martínez. O David Moyes foi um pouquinho depois. Na verdade, o David Moyes foi um pouquinho antes, na verdade. Mas chegou, se eu não me engano, ele chega até... Não lembro agora se o David Moyes chega a treinar o McCarthy. Mas o Roberto Martínez, com certeza. E o Coman também. Mas ele não rendeu muito com o Coman. Mas enfim, é um jogador que, pro Palace, pra realidade do Palace, se a gente for pensar, por exemplo, num 4-2-3-1, ele jogando ao lado do Milivojevic, pode ser uma das boas duplas de volante do campeonato inglês, assim, como um todo. Claro, excluindo ali o Big Six. Se a gente pega os 14 times restantes, Milivojevic e McCarthy podem ser uma das melhores duplas de volantes do campeonato inglês, se a gente pensa justamente nos times de menores aspirações, que não são os grandes da Inglaterra. Tem boa qualidade no passe, boa visão, tem essa capacidade de carregar a bola. Pode acrescentar muito no quesito técnico no time do Crystal Palace. Pode jogar também, se a gente pensa no 4-4-2, ao lado do Milivojevic, com dois meio-campistas por dentro. Ou, se a gente quiser um cara mais pegador no meio-campo, mais marcador, talvez, até com um pouco mais de capacidade física e de chegada ao ataque, a gente pode pensar em justamente o Koyaté e McCarthy. O McCarthy tendo um passe melhor, uma questão até de, não exatamente o armador, mas ele pode ser um cara um pouco mais construtor que o Koyaté e até que o Milivojevic. Então, é um jogador que pode acrescentar. As duas contratações para a realidade do Palace eu acho interessante. A do McCarthy, acho que pode ser utilizada imediatamente mesmo, né, tem que ver se talvez só a questão de confiança do jogador mesmo, se ele está pronto, porque realmente tem uma sequência de lesões enorme, pelo menos uns 4 anos já, e joga muito pouco nesses últimos 4, 4 temporadas mais ou menos, e jogou muito pouco. Então tem que ver se ele está com um vítimo de jogo para ser titular do Palace. Se for analisado e visto realmente confirmado que ele tem essa capacidade, na minha opinião tem total condição de jogar com uma dupla do lado do Milivojevic e elevar muito o padrão de saída de bola do meio campo do Palace, né. E já o Camaraça, também é uma boa contratação, mas se a gente for pensar que ele pode jogar com uma camisa 10, ele pode estar ocupando a vaga do Maier, onde ele poderia estar rendendo mais, o Max Maier. Agora, jogando atrás de um centroavante mais fixo, o Benteke, o que tu indica, deve ser o atacante principal do Palace nessa temporada, né, porque o clube não contratou um atacante, uma referência, um homem de... pra botar a bola pra dentro da rede, mas o Benteke não venha fazendo isso, ele é o cara mais próximo que se tem ali, né, já que o Sorloff saiu por empréstimo também e não rendeu nada, o Sorloff foi uma decepção mesmo, jogou com o nível técnico bem abaixo. Então se a gente for pensar no Benteke jogando na frente, o Camaraça pode ser esse cara pra circular um pouco atrás dele, apesar do Benteke também ter essa capacidade de circular. enfim, é isso, espero que tenham gostado.